Uma operação policial aconteceu na cidade de Arapiraca nesta quarta-feira. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Bom Sucesso e Jardim Esperança. Um homem e uma mulher foram presos. O homem foi identificado como de menor, esse que é de alta periculosidade, considerado pela polícia. Já cometeu assaltos a roubo de cargas no estado da Bahia e também aqui no interior de Alagoas. Foram presos juntos com os indivíduos. Um Ford Fiesta de cor vermelha, também uma Honda Bis de cor vermelha, um revólver calibre .38, munições, uma quantia em dinheiro e a chave de uma Hilux que supostamente foi utilizada em um assalto há cerca de 12 dias. Um terceiro elemento, esse considerado de muita periculosidade, ele conseguiu se evadir do cerco policial pulando o muro de residências. Esse bando está sendo acusado, é suspeito, de ter cometido um assalto. Aqui na cidade de Arapiraca, uma oficina, um cofre foi levado do estabelecimento comercial com aproximadamente 140 mil reais. E suspeita-se que essa Hilux tenha sido usada nesse assalto. A polícia continua com as diligências. Os trabalhos estão sendo comandados pela delegada Maria Fernandes Porto, que está respondendo interinamente pela quarta delegacia na ausência do seu titular, o delegado doutor Gustavo Xavier. Todo o trabalho também está tendo o apoio do 56DP e também do 52. E logicamente, mais informações posteriormente que forem repassadas pela polícia, a gente vai trazer aqui em primeira mão para os telespectadores da TV Ops. Nick Maroni segue com você daí.